Exercício número 25, Tafanel, o metrônomo pode estar a 60 ou até menos, pode fazer bem devagar. Exercício número 25, Tafanel, o metrônomo pode estar a 60 ou até menos, pode fazer bem devagar. Exercício número 25, Tafanel, o metrônomo pode estar a 60 ou até menos, pode fazer bem devagar.